Olha, o Alex Santos volta aqui ao vivo com a gente agora, trazendo informações tristes, viu? De um afogamento que aconteceu lá na região de Paranaíba. Vamos ver. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. É isso mesmo, um homem morreu afogado no Rio Paranaíba, na divisa de Mato Grosso do Sul, com Minas Gerais, no começo da tarde de ontem, por volta do meio-dia. A vítima é Mário de Souza Lima, de 44 anos, que nadava próximo a um dos pilares da ponte Alencastro. Após ele tentar retornar à margem do rio, acabou se afogando. Mário residia com a esposa de 40 anos, próximo ao rio. De acordo com testemunhas ao registro policial, Mário nadou até o primeiro pilar da ponte, sobre o rio Paranaíba, e quando voltava para a margem, acabou afundando e em seguida emergiu. Após nadar mais alguns metros, novamente afundou e não foi mais visto. Pessoas que estavam na região tentaram resgatar o homem. Uma pessoa equipada com roupa de mergulho acabou localizando Mário a cerca de 15 metros de profundidade. O corpo dele estava enroscado em uma árvore seca no fundo do rio. O corpo de Mário foi resgatado para a margem na tentativa de reanimação. Porém, segundo relatos, Mário havia expelido bastante água com sangue. O óbito foi constatado pelo corpo de bombeiros de Paranaíba. A polícia civil também esteve no local e vai apurar o caso, que foi registrado como morte a esclarecer. O óbito foi constatado pelo corpo de Mário a cerca de 15 minutos. O óbito foi constatado pelo corpo de Mário a cerca de 15 metros de profundidade. A CIDADE NO BRASIL